Por uma série de razões, é possível que após contratar o consignado, a pessoa queira ou precise deixar de pagar as parcelas do empréstimo, seja por tempo parcial, seja em definitivo. Durante a pandemia a gente teve aí muito, foi cogitado a suspensão e tal, porque as pessoas precisavam e acabou não dando em nada. Portanto, é importante saber quais as opções disponíveis legais para deixar de pagar o empréstimo consignado, ainda que seja temporariamente. Tanto os beneficiários do INSS quanto os servidores públicos de todas as esferas têm alternativas para excluírem do orçamento familiar as parcelas do consignado. Inclusive, o INSS recentemente incluiu uma norma a situações previstas para interrupção dos descontos dos respectivos repasses de dinheiro. O desconto que é feito, porque a dificuldade do consignado, ele é um empréstimo mais barato, mas como ele já vem descontado no seu salário, já cai na sua conta descontado, não tem como você tentar deixar de pagar um mês ou outro e ficar inadimplente. Então, como é que fica aqui, pessoal? De início, ressalta-se que o empréstimo consignado é atualmente uma das melhores alternativas de crédito pessoal para os consumidores que podem fazer empréstimo via consignação em folha de pagamento, que não é para todo mundo. Primeiro porque, em razão do baixo risco de inadimplência, as instituições financeiras colocam taxas de juros significativamente menores quando comparadas com quaisquer outras operações de crédito, como cheque especial, cartão de crédito ou empréstimo pessoal. Então, já fazendo um parênteses aqui, quando é vantagem você fazer um empréstimo consignado? Quando você vai trocar uma dívida pela outra, ou seja, está devendo cartão de crédito, cheque especial, aí você vai quita com o dinheiro do consignado, que vai ser um valor muito menor de juros, certo? Essa é a situação principal que vale a pena ter o consignado. Outra característica do consignado que é favorável ao consumidor é o fato de a legislação fixar um teto do salário ou benefício previdenciário que pode ser comprometido com as parcelas de empréstimo, a chamada margem consignável, que atua como um freio do superendividamento dos tomadores de crédito. Hoje em dia a gente está em 45%, o que é um absurdo. Margem consignável regular varia conforme o convênio que está dividida entre empréstimo consignado, o cartão de crédito consignado e o cartão consignado de benefício, exclusivo para beneficiários da Previdência Social. Olha só como que é a margem consignável para cada um. INSS, os beneficiários, 35% para empréstimo, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão consignado. Eu acho um completo absurdo, 45% da renda comprometida com empréstimo consignado. Sei que as pessoas precisam, mas realmente é só no Brasil que acontecem essas coisas. CIAP, que é para servidor público, 40% para empréstimo, mais 5% para cartão consignado. BPC, 35% para empréstimo, mais 5% para cartão consignado e mais 5% para cartão consignado de benefício. E o Auxílio Brasil, pasmem, 40% autorizado de empréstimo consignado, dizendo que é um benefício para você sobreviver aí, o benefício de baixa renda. É um absurdo que os bancos ganham, mas vamos ao que interessa. Independentemente do convênio, possuir margem livre é imprescindível para a contratação do empréstimo consignado novo. É possível deixar de pagar o empréstimo consignado? Vamos chegar ao ponto agora que vocês querem. Apesar das vantagens do crédito consignado, sabe-se que as circunstâncias mudam e pode ocorrer que o tomador de empréstimo, no caso você, consignado, desejar ou precisar deixar de pagar as parcelas da operação. De acordo com a legislação, existem ao menos 5 situações que autorizam deixar de pagar o empréstimo consignado. E são elas. A primeira, desistência da operação do empréstimo. Preste muita atenção aqui, pessoal, porque essa daqui é a sua maior chance, talvez. Olha só. O Código de Defesa do Consumidor, legislação específica que trata dos direitos e deveres dos fornecedores e consumidores, prevê o chamado direito de arrependimento. É isso mesmo. Conforme regra do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço sempre que a contratação do fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Ou seja, você fez pela internet, fez pelo telefone, geralmente é assim. Fez pelo site, fez pelo meu INSS. Você tem 7 dias para poder desistir dessa operação sem custo nenhum. É o direito de arrependimento que o Código de Defesa do Consumidor dá para você. Isso serve para compras na internet, tudo que você comprar, inclusive um carro que você comprar, por exemplo, em um feirão, que não é o ambiente normal de venda de um carro, você pode também pedir essa desistência no prazo de 7 dias. Isso quer dizer, você foi pego de surpresa ali, você não foi atrás, foi pego de surpresa e numa ligação, num encontro com um... Enfim, em algum local diferente, você resolveu fechar no impulso aquela contratação e por isso você tem o direito de arrependimento. Como o empréstimo consignado é uma relação contratual, a regra também vale para operações desta modalidade. Assim, se o tomador de empréstimo mudar de ideia poucos dias após a contratação e sem precisar justificar, é possível deixar de pagar o empréstimo consignado ou solicitar o cancelamento da operação. Mas veja só, o prazo de 7 dias, importante é que o direito do arrependimento deve ser adicionado dentro do prazo de 7 dias, que tem início quando o do recebimento do produto. No caso do consignado, o prazo a partir do recebimento do valor do empréstimo caiu na sua conta, já está valendo o prazo. O valor recebido deve ser igualmente ressarcido à instituição financeira, tá? Ressarce tudo, não tem que pagar nada e pronto, fim do contrato. Pede o comprovante também que finalizou o contrato. Cancelamento por fraude, esse aqui é muito importante também, ó. Infelizmente, com o aumento da violação de dados pessoais nos últimos tempos, as fraudes cometidas por terceiros têm sido cada vez mais comuns, o que inclui golpes nos benefícios do INSS. Por isso, muitos consumidores podem se deparar com um desconto indevido no salário de benefício em razão de um empréstimo consignado fraudulento, ou seja, uma operação que não foi autorizada pelo titular do benefício. Carência do consignado, olha essa daqui. A carência é uma das opções disponíveis aos consumidores que têm acesso ao crédito consignado em folha para deixar de pagar o empréstimo consignado logo no início da contratação. Então, isso quer dizer o quê? O quê? No entanto, embora comum em outras modalidades de crédito pessoal, a carência dos empréstimos consignados é uma prática que não é oferecida por todos os bancos. Mas, para os consumidores que contratam o empréstimo consignado com instituições financeiras que a oferecem, a carência permite que o tomador do consignado adie o pagamento da primeira parcela. Então, por exemplo, o banco te oferta ali uma carência de 90 dias. Pronto, você contratou o empréstimo consignado, caiu na sua conta hoje, mas você só vai pagar a primeira parcela em 90 dias. Isso é muito comum, mas não é obrigatório do banco. Mas você pode, na hora de contratar, procurar um banco que ofereça essa possibilidade. Assim, o banco credor concede um prazo adicional aos contratantes, que pode variar conforme a instituição financeira e as regras do momento da contratação, de 45 até 180 dias após a data em que o empréstimo caiu na conta. Quitação antecipada. Objetivo almejado por muitos consumidores. Uma das melhores formas para não precisar mais pagar parcelas do empréstimo consignado é por meio da quitação antecipada da dívida. Com frequência, tomadores de crédito não sabem que é possível pagar adiantado as prestações contratadas. Antes que elas vençam, é isso mesmo. Com isso, o saldo da dívida vai sendo amortizado. A liquidação antecipada do consignado pode ser total, quando todo o saldo é pago, ou parcial, apenas para algumas parcelas adiantadas. E o cálculo para a quitação do consignado, antes do tempo, vai variar também. Além de a legislação impedir que os bancos dificultem ou barrem a quitação antecipada, é importante também saber, para que a quitação antecipada não é cobrada nenhuma taxa. Você tem esse direito de quitar antecipadamente tanto parcelas quanto a quitação total e sai mais barato. Esta é uma opção interessante para os consumidores que conseguirem renda extra ou economias no orçamento que permitam liquidar a dívida antes do prazo, o que dá maior alívio financeiro e garante que se pague menos com taxas de juros e outros custos. 5. Falecimento do tomador do empréstimo. Por fim, destaca-se também a possibilidade de se deixar de pagar o empréstimo consignado, caso o contratante venha a falecer. Se o titular da dívida falece, o valor pode ser quitado pelo espólio, herança ou seguro prestamista, caso este último tenha sido contratado. Entretanto, os familiares ou herdeiros podem recorrer à justiça. Isso porque há decisões judiciais de diversos tribunais do país que dão respaldo para a liberação dos herdeiros em quitar essa dívida. Nesses casos, é necessário procurar o auxílio de um profissional, um advogado, para ajuizamento de uma ação. Às vezes tem empréstimos consignados com valores altíssimos, né? Vê-se, pelas possibilidades mencionadas acima, que são diversas as situações que autorizam deixar de pagar o empréstimo consignado de forma legal, a depender do contexto de cada consumidor, de cada alternativa que será mais adequada ao seu caso. Espero que vocês tenham entendido e gostado. São as alternativas legais aqui. A gente não está falando de nenhuma gambiarra, tá, pessoal? Para muita gente pergunta isso para a gente, a gente veio trazer aqui para vocês. Se ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai responder para você, que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação, que a gente está aqui para te ajudar sempre. Eu agradeço muito sua audiência. Um forte abraço. E até o próximo INSS Sem Segredo.